De criança para criança Em anos do episódio de hoje Cadê o docinho que estava aqui? Um rato sobre ele Cadê o rato? Foi para o ar Cadê o ar? O povo estalhou Cadê o povo? Foi para o meu Cadê o povo? Abaçando o grilo Cadê o grilo? A galinha demorou Cadê a galinha? Cadê o povo? Cadê o povo? A madre pegou Cadê a madre? Está na igreja Está no terraço Cadê o terraço? Está no espaço Cadê a mãe? Cadê a mãe? A mãe é conhecida Cadê a mãe? Isso! Amém.